Sabendo que em tua ausência A saudade entrou-me à porta Andou em volta da casa Como se ela a sua fosse Chegou pertinho de mim Puxou um banco e sentou-se Chegou pertinho de mim Puxou um banco e sentou-se Estava só e tive pena Disse-me então a saudade Vamos esperar por ela Pode chorar à vontade Vamos esperar por ela Pode chorar à vontade Não me larga o momento Toda a noite, todo o dia Enquanto tu não voltares Não quero outra companhia Enquanto tu não voltares Não quero outra companhia Não quero outra companhia Não quero outra companhia Não quero outra companhia Obrigado.